Manhã de quinta-feira nós estamos aqui na Potengi com a Rodrigues Alves, bairro Petrópolis e Natal Um acidente que aconteceu envolvendo carro e moto Essa motocicleta vinha no sentido Hermes de Afonseca quando foi atingida aí Uma senhora que vinha dirigindo um veículo e colidiu rapidamente nessa moto O motociclista está sendo mobilizado aqui pelo resgate do SAMU A unidade USB 10 que está realizando aqui esse atendimento Ele vinha, a mão dele normal, preferência, quando uma senhora foi fazer aqui esse retorno Não esperou, do jeito que veio, entrou, ele vinha, não conseguiu Como eu falei, nem marca de frenagem tem, só fez bater A preocupação foi que ele chegou a voar por cima do veículo A mulher ficou nervosa que saiu do local Saiu do local, mas foi pego a placa do carro e segundo informações ela já foi interceptada pela viatura E estamos aguardando ela chegar aqui E ele está consciente, mas ele está sentindo muita dor no quadril, como ele voou E uma dor nos órgãos genitais, ele está com bastante dor, entendeu? O Águia Conjetales, na manhã desta quinta-feira, no bairro Petrópolis, para o Via Certa